Doki Doki! Ai, fala gamers! Continuando nossa saga aqui, o nono episódio de Doki Doki Literature Club. Quando eu comecei esse jogo, eu achei que ele ia ter, sei lá, umas duas horas de duração, três no máximo. Eu já tô com mais de oito, nove horas desse jogo aqui, cara. Mas vamos lá, eu tô adorando, né? Apesar de tá meio bizarrinho, eu tô gostando. Se você não assistiu o último episódio, eu recomendo que você assista, porque isso daqui é uma série, né? E na descrição vai tá um link aí com todos os episódios do Doki Doki que eu já trouxe aqui no canal, beleza? Vamos carregar aqui o nosso save. Foi esse daqui, não é? É, foi esse. Eita porra! Gente! Acho que bugou, gente. Gente, a legenda apare... A legenda apareceu em cima dos saves. Yuri está na minha visão periférica. Que? Ah, pera, 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 pera! Tá errado, tá errado! Eu peguei o save errado. Eu acho, eu espero. Cara, isso aqui bugou meu save, cara. É esse daqui o save certo. Ai, que susto! Vocês viram isso, gente? Que save bugado foi aquele? Temos que fazer um poeminha, né? Dessa vez, eu quero agradar, sabe quem? Eu quero agradar a Natsuki. Que apesar dela ter aquele problema lá com a comida lá, que ela fica meio... Eu acho ela mais legal do que a Yuri. A Yuri é muito... Ai, eu sou tão psicopata. Eu gosto de ver sangues escorrendo. E gore, eu adoro gore. Vamos lá. Festa! Legal! Chocolate! Bup! Que que é bupe? Fofo! Parquinho, felicidade. Abraço. Por que que abraço agradou a Yuri? Não é que abraço, não é? Abraço, Yuri. Tu se confundiu. Coelhinho! Baunilha! Batom! Ué, peraí! Uuuh! Vocês viram? Vocês viram? Volta, editor! Replay! 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 Eu cliquei em batom e apareceu a cabecinha da Sayori ali embaixo, pestejando. Você viu? Vocês viram? Ela tá aqui ainda? Ela ainda tá aqui, gente. Ai, eu sinto a presença dela. Ai, era a Sayori. Anime! Cabelo. Oh! Oh! A Sayori tá ali embaixo! A Sayori tá ali! Meu Deus! Agora... Risada! Uhul! Uhul! Ai, eu estou agradando a Sayori! Ai, meu Deus! Mas como é que eu sei qual que vai agradar a Sayori e qual que vai agradar a Natsuki? Tipo, doce. Porra, a Sayori gostava de doce, né? E a Natsuki também. As duas gostam de coisa fofa. Olha lá, doce agradou a Natsuki. Diversão! Tá, calma. Brilhante. Eu quero agradar a Sayori. Rosa! Não! Porra que Rosa agradou a Yuri? Não é goza, não é rosa? Cachorrinho! Ai, não! Eu quero... Imaginação! Não! Eu queria agradar a Sayori. Olá, Curibo! Ai, eu odeio essa garota, cara. Porra, porra, porra que logo a Sayori foi morrer, né? Ela era a mais legal de todas. Podia morrer a Mônica, que eu tenho certeza que é uma falsa. Estava te esperando. Pronto pra continuar lendo. Nossa, que diversão, hein? Trouxe meu melhor chá hoje. É o chá de bu. Tá ligado? É o chá de... Mônica! Eu disse pra não. Ela tá atrasada de novo! Você nunca se importa com os outros, Natsuki. Como é que é? Você sempre tem que interromper minhas conversas gritando desse jeito. Ah, elas vão brigar de novo. Do que você está falando? Você fala como se eu fizesse isso o tempo todo. Eu só não tava prestando atenção, tá? Foi mal. Sério, o que deu em você ultimamente? Ela é uma psicopata de merda. Ela tá mostrando as garras dela, finalmente. Olha só. Eu pensei sobre ontem. Fui mais agressiva do que deveria. Acho que me senti ameaçada ou coisa do tipo. Mas sei que é algo que estamos fazendo juntas. Um outro membro não seria ruim. Se fosse uma pessoa legal. Aí já pensou, chega a Sayori. Morta! Zumbi! E acho que outra garota seria legal dessa vez. Tô falando, vai ser a Sayori morta. Então... Natsuki. Ninguém se importa. Eu me importo, Yuri! Eu me importo, sua vagabunda. Por que não vai procurar umas moedas embaixo da máquina de salgadinho? Ou algo do tipo... Cara, que filha da puta, velho. Que filha da puta. Mano, que... Nossa, velho. Ah, cara. Que garota cruel. Eu odeio a Yuri. Eu odeio a Yuri. Nossa, olha... Ah, fez ela chorar, velho. Eu queria ter escolha. Eu queria ter escolha de mandar a Yuri se fuder, velho. Ah, que droga. Cheguei por último de novo. Estava praticando piano? Você deve ser muito determinada. Começar este clube e ainda arranjar tempo pro piano. E você é uma vagabunda. Bem, talvez determinação não seja a palavra. Tá mais pra paixão. Isso me motiva a me esforçar pelo festival também. Enfim, Curebo. O que você quer fazer hoje? Quero dar um soco na cara da Yuri. Ela fez a Natsuki chorar. Pensei que a gente poderia... A gente já tem planos pra hoje. Ah, cara. Que mina... Que mina possessiva. Ai, que nojo. Ah, é mesmo, Yuri? Exato. Eu queria muito poder falar aqui, ó. Não! Não tenho plano pra hoje contigo. O Curebo já tá comprometido com o livro que estamos lendo juntos. Não é bom que eu já tenha feito ele se interessar por literatura, Mônica? Olha que vagabunda. Eu acho que sim. Eu só queria... Na real, não importa. Mônica, mata a Natsuki. Mata. Igual você fez com a Sayori, que eu sei que foi você. Mata a Natsuki. A Natsuki não. Mata a Yuri. A Natsuki é legal. Mata a Yuri. Não importa mesmo. Vocês podem fazer o que quiserem. Isso! Meu Deus! Cês viram? Cês viram a carinha de psicopata? Hum, obrigada pela compreensão, Mônica. Na verdade, tenho pedido. Se importa se eu fizer um chá antes? Fique à vontade. Muito obrigada. Ah, beleza. Ela esculachou a Natsuki na minha frente. Fez a mina chorar. Com o problema de alimentação que ela tem, tá ligado? Mandou ela procurar moedinha pra se alimentar. E eu só aceitei. Fode-se, né? Eu não tenho personalidade. Só uma coisa que poderia melhorar minha leitura. Seria uma xícara de chá. Além da sua presença, é claro. Ah. Yuri se levanta e vai até o armário. Eu vou atrás e a vejo pegar uma jarrinha de água na prateleira. Daquelas com filtro dentro. Pode segurar isto rapidinho? Claro. Yuri me entrega a jarra de água. E vai pegar uma chaleira elétrica também. Vou ligar ela na carteira da professora. Depois vou pegar a água. Tomara que tome choque e morra. Ela passa por mim e coloca a chaleira na carteira. Eu nunca entendi isso. De chamar cadeira de carteira. A carteira é isso aqui, cara. Isso aqui que é carteira. É cadeira, velho. Eu nunca entendi carteira. Eu fico apenas observando. Pra minha surpresa, a forma como ela se move contrasta com seu jeito de falar. Yuri parece elegante e metódica. Principalmente por causa de suas pernas longas. É o Slender. Certo. Pode me dar a jarra d'água? Obrigada. Volto logo. Ah, vou te acompanhar. Não precisa. Fique aqui. Não vou demorar. Ih, ela não quer que eu veja ela fazendo chá? Que ela vai botar nesse chá aí, hein? Ela vai mijar no chá e dar pro bebê. Do jeito que ela é psicopata. Com a jarra na mão, Yuri sai correndo da sala. Ah, a Yuri te deixou sozinho de novo? Não, não desta vez. Ela só foi encher a jarra de água pra fazer chá. Ah, certo. Desculpe pelo engano. Ai, mano. Agora eu tô gostando mais da Mônica do que da Yuri. Eu nem sabia que isso era possível. Dez minutos se passam. Meu Deus, ela tá mijando. Ela tá cagando. Ela tá fazendo tudo com chá. Yuri disse que não iria demorar. Será que tem algo atrasando ela? Como não aguento ficar esperando aqui, decido procurá-la. Da última vez que o Kukurebo foi procurar alguém, tava morto e enforcada. Vamos ver. O lugar mais lógico pra Yuri estar seria na fonte da água mais próxima. Começo a descer o corredor. Ah! 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 Que barulho é esse? Eu não acredito. É Yuri gemendo. Gente, o que ela tá fazendo com... Gente, está vindo do canto. Parece uma respiração. Mano, é Yuri gemendo. Eu não acredito. Uma inspiração profunda. Como se alguém estivesse sugando o ar pelos dentes. É um som de dor. Vou até o canto pra verificar. Yuri! Ai, que medo! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Eu não quero mais jogar esse jogo, cara. Eu não quero. Era tão legal. Era tão fofinho. Era tão inocente no início. Eu tava apenas num clube de literatura com as minhas amiguinhas. Ela tá se cortando. A Yuri tá se cortando. Yuri, não é assim que faz chá, Yuri. Não é desse jeito, Yuri. Ai, meu Deus. Eu não consigo ler. Não consigo ler. Não consigo ler. Não consigo ler. Voltei. Minha cabeça. Minha cabeça tá dodói. Esse jogo tá me deixando doido. Obrigada pela paciência. É como se aquilo nunca tivesse acontecido, então. Foi só uma visão. Um vislumbre. Urebo, você gosta de chá? Uolong? Que um chá uolong? Ah, claro. Bebo todo dia. Por mim, pode ser. Muito bem. Yuri, ajusta a temperatura da chaleira pra 90 graus Celsius. Agora é hora de pegar o bule. Você sempre faz tudo direitinho, né? Sim, claro. Sempre capricho quando faço chá pra alguém. Faço chá. Mesmo eu não entendendo nada de chá nem nada? Ah, nesse caso, você vai ficar ainda mais impressionado. Ah, eu acredito. Yuri pega o bule e começa a medir as folhas de chá. Pra minha surpresa, ela começa até a cantarolar. Tá toda bobinha, né? Que agora tá só eu com ela. Você deve estar de bom humor hoje. É mesmo? Eu estava demonstrando e você percebeu. Andei pensando e decidi que vou passar a tentar me expressar um pouco mais. Por favor, não, cara. Eu não quero ver você expressando. Percebi que isso não é muito difícil. Pelo menos não quando estou com você. Ah, isso é ótimo, Yuri. Isso aí, campeão. Boa. Dá um tapinha no ombro. Isso aí, boa. Só não se force demais. Você tá sempre preocupado comigo, Kurebo. É encantador. Eu... A Yuri não estava brincando. Acho que isso é demais pra mim. Observa a Yuri servindo chá. Kurebo, tem um outro pedido. Podemos sentar no chão hoje? Que esquisita, velho. Daqui a pouco ela vai falar. Eu quero lamber a maçaneta da porta. Ah, por quê? Tu é um mendigo? Aliviaria um pouco minhas costas. Senta na cadeira. Consigo ler com as costas na parede em vez de me curvar na carteira. Ah, desculpa. Não tinha percebido. Não se preocupe. É só que eu costumo ter dor nas costas. Então eu preciso tomar cuidado. É mesmo? Por que será? Também não é o tamanho dessa teta aí, ó. 20 quilos de teta. Óbvio que vai sentir dor nas costas. Deve ser por causa da minha... A... Minha... Sua postura, né? Sempre curvado assim enquanto lê. É... Tem... Minha postura de leitura é horrível. Por isso eu quero sentar no chão. Justo. Vou pegar o livro. Retiro o livro da minha bolsa. Ah, tem o chocolate também. É um saco de bombonzinho de chocolate. Decido pegar. Já que comida combina com chá. Yuri e eu nos sentamos encostados na parede. Com as xícaras ao nosso lado. Como se estivéssemos em sincronia. Entramos na mesma posição de leitura da última vez. Cada um segurando uma metade do livro. Só que desta vez... A Yuri estava pelada. Nossos corpos estão ainda mais próximos. Não consigo ver muito bem. Yuri se aproxima. Até nossos ombros se tocarem. Olha a carinha de safada dela. Ela não engana ninguém. Como vou focar na leitura desse jeito? Sempre achei Yuri bonita, mas... Quando ela está menos apreensiva. Quase não consigo aguentar. Só uma xícara. Yuri me passa a xícara. Segurando a xícara com a mão que não está no livro. Acabo numa posição que torna ainda mais difícil me concentrar. Agora preciso me preocupar. E não tocar no peito dela acidentalmente. Enquanto é isso, Yuri não percebeu nada. Ela parece imersa na leitura. Completamente desligada do mundo ao redor. Uso toda a minha força de vontade para me concentrar na leitura. Mas o meu pênis começa a ficar ereto. A Yuri percebe. E para minha surpresa, ela coloca a mão em cima de... Quer dizer, depois de alguns minutos, finalmente consigo relaxar um pouco. Coloco a xícara de chá entre minhas pernas e me atrapalho com a embalagem do chocolate. Ah, desculpa. Solto o livro para terminar de abrir a embalagem. Fique à vontade. Ah, eu... Obrigada, mas não vou comer. Ah, tem certeza? Bem, se eu tocar, posso acabar manchando as páginas. Ah, tem razão. É verdade, né, cara? Comer dentro do livro é foda, né? Ainda mais chocolate. Vai deixar o livro todo marrom. Não tinha pensado nisso. Foi mal. Não precisa se desculpar. Pode deixar que eu seguro o livro. Tem certeza? É claro. E... Yuri abre o livro com as duas mãos. Ela segura para que eu não tenha mais dificuldade de ler. Mas nisso, acaba deixando o braço esquerdo praticamente apoiado na minha perna. Próximo ao meu pênis. Olha, nesse caso, Yuri já está totalmente concentrado na leitura de novo. Pego um bombom e coloco na boca. Em seguida, pego outro chocolate e ofereço para Yuri. Ela nem tira os olhos do livro. A Yuri abre os lábios como se fosse uma situação completamente normal. Ah, ele botou o chocolate na boquinha dela. Mas isso significa que não posso parar aqui. Não, cara. Pode sim, velho. É só um chocolate. Ele vai querer botar o pau também? Que merda é essa? Receoso. Põe o chocolate na boca dela. E como se não fosse nada, Yuri fecha os lábios. Olha que bonitinha. Ela pegou o chocolate. De repente, a expressão de Yuri muda. Eu realmente... Cara, tu só botou um chocolate na boca. Foi só isso. Ele só fez isso aqui e tu comeu. Apenas isso. Yuri, olha pra mim como quem busca a confirmação do que acabou de acontecer. Ah, curebo. Desculpe. Acho que não deveria ter feito isso. Ah, ah... Ih, a música parou. Última vez que a música parou, essa Yuri ficou enforcadinha. A respiração de Yuri fica pesada. Eu... Eu não posso. Não pode o quê? Comer o chocolate? Curebo. De repente, Yuri agarra meu braço com força e me põe de pé. Minha xícara é derrubada. Curebo. Meu coração... Meu coração está a mil, Curebo. O quê? Ela é diabética? Não podia comer chocolate? Porque foi só isso que eu fiz. Eu só dei chocolate pra ela. Não consigo me acalmar. Não consigo me concentrar em mais nada. Meu Deus, que virjona. Está sentindo, Curebo? Não! Do nada, Yuri pressiona minha mão contra seu peito. Por que isso está acontecendo comigo? Parece que estou ficando louca. Você é louca. Não consigo fazer parar. Meu Deus, olha a cara dela. Tira até minha vontade de ler. Eu só quero... Olhar... Pra você. Ah! Ow! 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 Olha esses olhos extremamente realistas. Que merda é essa, cara? Ah! O que é isso? Ela está olhando pra mim. Ah! Ela está me encarando com esses olhos bizar... Nossa, obrigado, Mônica. Obrigado, Mônica! É hora de dividir poemas. Obrigado, Mônica. Pra quem mostra o meu poemel primeiro? Natsuki. A Natsuki está aqui. Eu acho que ela tinha saído chorando. Mostra pra Natsuki. Este está aceitável. Aceitável? É, isso aí. Enfim, está tão bom quanto o de ontem. Ainda não dá pra saber se você está realmente levando isso a sério. Mas enfim, tá bom. Embora você não esteja passando tempo com ninguém além da Yuri. É legal ter atividades que todo mundo participa. Então continue se esforçando. Olha, sei que não sou a presidente, nem a vice-presidente. Mas não é por causa disso que você pode me decepcionar, tá? Então pelo menos lê o meu. E só pra deixar claro, esse poema significa muito pra mim. Então leia com atenção, tá? Ok. Não sei como começar esse assunto, mas tem uma coisa que tem me... Caramba, isso aqui não é um poema. Isso aqui é um desabafo, é uma redação. Não sei como começar esse assunto, mas tem uma coisa que tem me preocupado. A Yuri tem ajuda estranha ultimamente. Faz poucos dias que você está aqui, então talvez não saiba do que estou falando. Mas ela normalmente não é assim. Ela sempre foi quieta, educada e atenciosa. Coisas assim. Certo, isso é constrangedor, mas estou me forçando a aguentar. A verdade é que eu estou muito preocupada com ela. Mas se tento falar com ela, ela só fica brava comigo de novo. Não sei o que fazer. Acho que você é a única pessoa que ela vai escutar. Não sei porquê, mas por favor, tente fazer alguma coisa. Talvez você possa convencê-la a procurar um terapeuta. Caralho, foi um poema, foi uma mensagem, cara. Sempre quis tentar ser uma amiga melhor pra Yuri. E me dói ver isso acontecendo. Caralho, velho, ela se preocupa com a Yuri, velho. Enquanto isso, Yuri tá pouco se fudendo pra ela. Sei que vou me odiar por admitir isso, mas agora não me importo. Me sinto tão impotente. Então, por favor, veja se consegue fazer algo pra ajudar. Não quero que nada de ruim aconteça com ela. Te faço uns cupcakes se precisar. Ela quer me comprar com cupcake. Mas, por favor, tente fazer alguma coisa. Quanto a Mônica, não sei porquê. Mas ela não tem se importado com isso. É como se ela quisesse que a gente ignorasse. Então estou irritada com ela agora. E é por isso que vim falar com você sobre isso. Não deixe ela saber que eu escrevi isso. Só finja que te dei um poema bem legal, tá? Conto com você. Obrigada por ler. Eita! 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 Ela virou Slender! Mudei de ideia. Ignore tudo o que acabou de ler. Não tem porquê tentar nada. Bipolar, é? É culpa da Yuri, ela ser tão desagradável. Tá me ouvindo, Curibo? Se você passasse mais tempo com a Mônica, todos esses problemas desapareceriam. A Yuri e eu somos muito problemáticas pra alguém tão incrível quanto você. Eu acho que a Mônica, de alguma forma, tá controlando elas. Pra elas falarem isso. Pense apenas na Mônica de agora em diante. Apenas Mônica. Apenas Mônica. Apenas Mônica. Apenas... Mônica? Eu não tenho opção? Apenas Mônica. Ok. Que? Apenas Mônica. Que merda foi essa, cara? E agora, pra que eu mostro meu poema? Vou mostrar pra Mônica, né? Apenas Mônica. Curibo, acho que você viu algo mais cedo que eu não devia ter visto. A Yuri se cortando? Eu não queria ter que te contar isso, mas acho que não tenho escolha. Tá ficando meio perigoso você passar tanto tempo com a Yuri. Concordo! Não sei porquê, mas ela parece ficar bem agitada quando está perto de você. O que não seria um problema por si só. Mas quando a Yuri fica animada demais, ela procura um lugar pra se esconder e começa a se cortar com um canivete. Mas tu sabe isso, por que tu não ajuda a mina, cara? Por que tu não conversa com ela? Que bizarro, né? Pô, é bizarro, mas ela precisa de ajuda, né? Ela até traz um diferente pra escola todos os dias. Como se tivesse uma coleção ou algo assim. E não é por ela estar deprimida nem nada do tipo. Como é que tu sabe? Acho que ela tem prazer nisso. Ah... É, ela realmente é meio estranha, né? Ela falou que gosta de... De gore. Ela gosta de coisas bizarras e sofrimento. Então, é. Talvez seja que tenha algo sexual. A questão é que você anda contribuindo pra isso. Não tô dizendo que a culpa é sua. Mas achei importante explicar. E acho que você manter distância seria o melhor pra ela. E aproveite pra perder essa vergonha e passar um pouco mais de tempo comigo. Não tem uma garota normal aqui, cara. Não tem uma garota normal. A mais normal era a Sayori, cara. A única que prestava. Eu pelo menos tenho a cabeça no lugar e sei como tratar os membros do meu clube. Enfim. Eu me esforcei bastante nesse poema. Então, espero que tenha ficado... Ahn... Competente. Vamos lá. Que susto. Eu achei que tinha na tela azul mesmo. Que que é isso? Nossa, que medo. Bem, acho que eu fiz besteira ao escrever esse poema. Eu só tava tentando... Deixa pra lá. Vida que segue. E se é a Mônica que tá controlando o jogo? Tipo, ela foi me mostrar um poema? Só que ela... Ela disse ali, tipo... Escrever o poema. Provavelmente ela escreveu algum código do jogo que ela errou. Tá ligado? E cometeu esse bug que deu tela azul no game. Eu acho que a Mônica... Ela, de alguma forma, tá controlando os arquivos do jogo, cara. Eu acho que ela sabe que isso daqui é um jogo. Que ela tá dentro do computador e mesmo assim ela tá controlando a parada, velho. Eu acho que é isso. Vou lhe pegar um chocolate e já volto. Ai, ai. Pegar um chocolatinho, né, cara? Eu vi o... Curebo botando chocolate na boca da Yuri e me deu vontade. Agora eu vou ler o poema pra Yuri. Finalmente. Yuri segura meu poema em frente ao rosto e respira fundo. Eu amei. Eu amei cada pedacinho. Curebo, eu quero levar pra casa. Mas não foi pra você que eu escrevi. Posso ficar com ele? Ai, meu Deus. Que mina possessiva, cara. Por favor. Claro. Pra mim, tanto faz. Você é muito legal comigo, Curebo. Nunca conheci ninguém tão legal quanto você. Posso até morrer que... Não. Não de verdade, mas... Não sei descrever isso. Não tem problema se sentir assim, né? Não é ruim, né? Yuri segura meu poema contra seu peito. Vou levar seu poema pra casa e guardar no meu quarto. Espero que você se sinta bem sabendo que estou com ele. Ela vai esfregar na poema. Na poema. Ela vai esfregar na xereca o poema. Vou cuidar bem dele. Vou até me masturbar enquanto releio várias vezes. Ah, cara. Que merda é essa, velho. Ah, mano. Ah, que mina problemática, mano. Que porra é essa, cara. Ah, velho. Ah, mano. Vou me cortar com papel para o óleo da sua pele entrar na minha corrente sanguínea. Ah, meu Deus. Pode ficar com o meu poema também. Eu falei zoando que ela enfiar o poema na xereca. Ela vai se masturbar, velho. Ah, pode ficar com o meu poema também. Além disso, depois de ler, sei que você realmente vai querer ficar com ele. Aqui, toma. Não aguento mais esperar. Depressa, lei. Onde eu fui me meter, cara? Que mina doente. É das malucas que eles gostam. Cara, o poema está todo manchado de sangue. E tem uma mancha amarela aqui. Que eu não sei se é mijo ou se é corrimento vaginal. Eu espero que seja mijo. Tem como ler isso aqui? Não dá pra ler isso aqui, né? Não dá pra ler esse hierogrifo aqui. Ah, oh, oh, oh. Muito perto. Você gostou? Eu escrevi pra você. Caso não tenha percebido, o poema é sobre... E o mais importante, eu envolvi ele no meu perfume. Ah, era perfume. Ainda bem, uma xícara era corrimento vaginal. Eu não sou a pessoa mais atenciosa do clube. Ah! Ah! Doente, psicopata, maluca. Eu... Eu acho que vou vomitar. Sim ou não? Sim ou não? O quê? O quê? Dá pra salvar? Pera, eu apertei o ESC. Eu apertei o ESC pra abrir o menu do jogo. Pra salvar. E apareceu isso. Eu não sei o que isso significa, mas eu tenho certeza que vocês vão falar nos comentários, né? Então, vamos. Eu não escolhi! Eu não escolhi o SIM e o NÃO. Eu apertei ESC pra abrir o menu do jogo. Ok, acho que foi melhor assim, né? É bom que eu não escolhi nada, eu acho. Certo, pessoal. Tá na hora de começar a pensar nas coisas pro festival. Vamos acabar logo com isso. Ah, esse ar meio parado é um sinal de que algo terrível está prestes a acontecer. Tá, podemos acabar logo? Eu vou desenhar e imprimir todos os panfletos de poesia. Natsuki, você vai fazer uns cupcakes. Sei que pelo menos isso você consegue fazer. Hum... Yuri, você pode... Bem, não importa. Faça o que quiser, contanto que sirva pra alguma coisa. No! Na primeira vez, a Mônica não tratou ela assim. Vocês lembram, né? Mônica, eu não sou uma inútil, sabe? Eu sei disso. Na primeira versão, ela falou que era inútil e a Mônica falou... Não, não, você não é. Agora a Mônica tá concordando que ela é um lixo. Eu já sei o que quero fazer. Não dá pra fazer uma boa sessão de poesia sem a atmosfera certa pra ocasião. Então vou fazer algumas decorações e colocar uma boa luz ambiente. Ah, viu? É uma boa ideia. E assim todos têm algo pra fazer. Hã? E o Kurebo? Eu vou escolher a Natsuki de novo. Não vou ficar com a Yuri nem ferrando. Vou escolher a Natsuki. Eita, pô, até corfei. Vou escolher a Natsuki. E dessa vez, eu vou beijar ela na boca. Porque a Sayori tá morta. Então a Sayori não vai me interromper. Então eu vou pegar a Natsuki. E o Kurebo? O Kurebo vai me ajudar. Mônica, não é você que escolhe. Peraí, ajudar você? A tarefa mais fácil é sua, Mônica. Desculpa, é vida. Ela não tá mais preocupada, tá ligado? Ela tá nem aí. Agora ela tá demonstrando mesmo que ela quer que eu fique com ela. Nem ferrando. Boa, Natsuki. O que você tá tramando? Eu concordo com a Natsuki. Dá pra fazer sua tarefa sozinha. Já a minha é bem mais trabalhosa. Seria bom ter alguma ajuda. Não, Yuri. Eu vou ficar com a Natsuki. A minha também. O quê? Os seus cupcakes? Tenha dó. E você lá sabe de porra nenhuma? Boa, Natsuki. Agora você só quer saber de arrastar o Kurebo por aí com seus livros idiotas. Boa, Natsuki. Você e a Mônica. Boa. Ei, eu nem fiz nada. Fez sim. Tu tá arquitetando tudo. Você é manipuladora. Ok, então por que não deixar o Kurebo escolher quem ele quer ajudar em vez de forçar a decisão dele? Eu não tô forçando nada. Tá sim. Tu falou que eu vou contigo. Eu não escolhi. Tá sim, Mônica. Boa, Yuri. Odeio concordar contigo, mas você tá certa. Deixa o Kurebo escolher, tá? Ok. Tá bem. Kurebo, eu sei que você já deve estar cansado dessas duas aqui. A gente pode... Natsuki, cala essa porra! Desça a sua boca. Deixa ele decidir sozinho. Ai, eu tô falando palavrão já, velho. Cara, essa porra dessa sua boca. Cara, a boca é você. Pelo amor. Isso não vai acabar nunca. É só escolhe logo, tá? Vou salvar o jogo aqui. Eu vou com a... Eu não consigo! Olha isso! O mouse está indo pra baixo! O mouse está indo pra baixo! Eu quero escolher a Natsuki e o mouse está indo pra baixo sozinho. Mônica vai se fer... Não, Mônica! Eu não quero você! Eu quero a Natsuki! Mônica, 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 Mônica! Sai do meu computador! Eu não queria a Mônica, não! Eba, você me escolheu! Não! A gente pode se encontrar na sua casa esse fim de semana! Não! Prometo que vai ser divertido! Não! Pode ser no domingo! Não pode, não! Tá tirando com a minha cara! Boa, Natsuki! Intervenha! Não é justo! É justo sim, Natsuki! Não é! É o que ele escolheu! Eu não escolhi! Não! Não é justo! Boa, Yuri! Dar esse monte de trabalho pra nós e ficar com o Kurembu só pra você! Que coisa horrível de se fazer! Yuri, eu nem dei nenhuma tarefa pra você! Você decidiu sozinha! Você tá exagerando! Boa, Yuri! Agora eu não sei pra quem eu tô torcendo, tá ligado? Boa, Yuri! Eu só quero ficar com a Natsuki! Estou exagerando! Mônica, como você pode ser tão iludida e presunçosa? Tirando o Kurembu de mim toda vez que você não está junto! Isso é ciúme! Ou loucura! Ou você se odeia tanto que tem que descontar nos outros! Sugestão! Já pensou em se matar? Seria ótimo pra sua saúde mental! Yuri, você está me assustando um pouco! Natsuki, vamos embora! Acho que ela não quer nossa companhia! Tu acha? O que que fez tu pensar isso, hein? Viu? Nem foi difícil! Tudo que eu queria era passar um tempinho com ele! É pedir demais! Ah não, mentira! Yuri segue Mônica e Natsuki até a porta! Ah não, vou ficar sozinho com a Yuri! Eu não queria isso, não! Ei, Kurembu! A Yuri é uma figura, né? Ah, que figura! Nossa! Mônica ri e Yuri empurra ela pra fora da sala! Que barulho é esse de respiração? Finalmente! Finalmente! É só isso que eu queria! Kurembu, você não precisa passar o fim de semana com a Mônica! Não escute ela! Venha pra minha casa! Eu não quero, não! O dia todo, só nós dois! Melhor não, Yuri! Não seria perfeito? Seria não! Uau, tem algo errado comigo, né? Tem! Mas quer saber? Nem me importo mais! Nunca me senti tão bem na vida! Estar com você é mais legal do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar! Estou viciado em você! Parece que vou morrer se não estiver respirando o mesmo ar que você! Não é bom ter alguém que se importa com você tanto assim? Tem alguém que quer viver a vida inteira girando em torno de você! Me sinto tão bem! Então por que parece cada vez mais que algo horrível vai acontecer a qualquer momento? Deve ser por isso que tentei me controlar no início! Mas o sentimento é muito forte agora! Eu não ligo mais, Curepo! Tenho que contar pra você! Estou! Estou perdidamente apaixonada por você! Parece que cada pedacinho do meu corpo, cada gota do meu sangue está garantando seu nome! Não me importo mais com as consequências! Não me importo mais se a Mônica está ouvindo! Por favor, Curepo! Só entenda o quanto eu amo você! Amo você tanto que até me masturbo com a caneta que eu roubei de você! Ah, cara! Quero abrir sua pele e me arrastar pra dentro de você! Quero você só pra mim! Eu vou ser só sua! Não é perfeito! Me diga, Curepo! Diga que você é meu amor! Você aceita minha declaração? Ai! Ai, que ótimo! Eu tenho uma escolha! Acho ou não! Não! Eu não aceito! Sou psicopata! Ahahahahahah! Ahahahahahah! Ahahahah! Ahahahah! Ah! Ah! F-V-V-V-V-V-V-V-V... Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não vai acabar essa merda? Ô mano, o nego vai achar que eu matei ela Quem que se mata enfiando uma faca na barriga e no peito Mano, o nego vai achar que eu matei essa vagabunda Meu Deus, ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai As últimas palavras dela são muito boas, né Cara, eu vou falar, essa foi a morte mais chocante e inesperada Porque foi do nada que ela se matou Mas eu não senti nada Não senti nada por ela, porque eu não gosto dela Se fosse a Natsuki, eu teria ficado triste Mas é Yuri, nunca gostei Meu Deus, não acaba, não acaba, não acaba Meu Deus, eu tô aqui Opa! Mudou, mudou o filtro Agora ela tá no México Agora ela tá no México Agora é... Oh, muchacho! Estou morrida, estou morrida porque sou eu na psicopatita de mierda Ai, Curibo, queria tanto me masturbar com tua canetita e minha bucetita Azul, agora ficou azul Agora ela voltou a ser American Caralho, passou... Ah, eu entendi agora Isso aqui é a passagem do tempo, tá ligado? Quando ficou laranja, era o finalzinho de tarde O céu me alaranjado, agora tá de noite Ficou o tempo ouvindo ela ali sangrando, cara Eu não podia chamar, tipo, uma ambulância, algo do tipo, não? Pedir ajuda, não? Meu Deus, cara, que doença Cara, não acaba Ela fala pra caralho Ela fala pra caralho Ela fala pra caralho Ela fala pra caralho Meu Deus Eu tô com o tempo Eu devo estar uns 5 minutos já nisso, cara Tem significado isso aqui, gente? Tem como decodificar isso aqui? Eu não sei Eu não aguento mais Eu não aguento mais Até pra morrer, ela é chata, cara Ai, voltou! De dia agora Meu Deus De dia A menina já tá sem cor, já Aí vai chegar de dia As meninas vão entrar na sala Bom dia, Kurebe Aí vai ver essa cena aqui Né? Começou a aula Meu Deus, cara É sempre antes do festival Como é que vai ser o clube agora? Vai ser só eu, o Natsuki e a Mônica? Do zero? E acabou o jogo? Isso aqui é mais um final? Será que foi minha culpa isso aqui? Quer dizer, foi, né? Foi minha culpa Porque eu escolhi não Se eu escolhesse a Asha Ela não teria morrido Cara, vocês não tem noção Porque o editor tá cortando, tá ligado? Eu tô pulando isso aqui direto, cara Sei lá, véi Com o tempo eu já tô aqui já Vários minutos Isso aqui era pra ser impactante? Era pra eu estar triste, chorando? Agora? Não estou, cara Não estou Meu Deus, ficou Final de tarde de novo Pera, eu vou ficar aqui Até o corpo dela apodrecer? É isso? Tipo, o corpo dela vai ficar putrefato ali Eu vou ver ele em decomposição? É isso mesmo? Eu podia colocar aqui no pular Só que ele pula muito rápido Eu tô com medo dele pular cutscene importante Né? Então alguma cena importante, sei lá Mano, não é possível, cara Já tá de noite já A mina tá morta já Eu acho, né? Quer dizer, com certeza ela tá morta Olha a cara dela Olha isso Tá de dia já, mano Olha isso Ela já tá Já tá ficando esquelética, mano O sangue tá preto já Manchou o chão Ninguém Cara, que escola é essa? Não tem funcionário, não? Ninguém vai lá recolher Fazer faxina Não tem segurança na escola? Zelador? Aí Aí Certo É hora do festival Uau Vocês chegaram aqui antes de mim? Eu achei que... Ai Eu falei que isso ia acontecer, cara Alguém ia chegar E ia ver o corpo morto dela ali, véi Foi o quê? Foi três dias, né? Depois Ficou de noite Foi três dias depois, véi Vão achar que eu matei ela Ih, ela vomitou Ela vomitou Natsuki, sai correndo Mônica Cheguei Curebo, aconteceu alguma coisa? Natsuki acabou de passar correndo Ah 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 Nossa, que pena Espera, você ficou aqui o fim de semana todo, Curebo Putz Não tinha percebido que o script estava tão bugado assim Eu falei É ela que escreve o script do jogo Ela que controla Sinto muito mesmo Deve ter sido meio chato Foi chato pra caraca, véi Foi muito chato Mas tá vendo? Até isso foi necessário Pro plot do jogo, véi Até essa chatice foi importante Pro enredo Mas prometo que vou compensar, tá? Só me dá um segundo Remove personagem Yuri excluído com sucesso Remove personagem Natsuki Natsuki excluído Yuri excluído com sucesso Já tô quase terminando Ela tá excluindo a Yuri e a Natsuki Só quero comer um cupcake rapidinho Mônica levanta o pano da bandeja De E pega um cupcake Sério, eles são muito bons Eu queria muito comer um Já que é a última chance que vou ter Ah é, porque a Natsuki vai ser excluída, né? Antes delas deixarem desistir e tal Mas enfim Não quero deixar você esperando mais Confia em mim, ok? Só vai levar um segundo Gente Eu vou parar por aqui Eu vou parar por aqui Eu não aguento mais Continuo no próximo episódio Eu tô há muito tempo Porque eu tô há uma hora Aqui já Eu vou parar por aqui Que episódio, hein? Que episódio, gente? Que foi o episódio que mais aconteceu coisa Com certeza Mas enfim Eu espero que você tenha gostado Meu pau no teu rabo Eu tenho outros dois canais São esses aí E até o próximo De Doki Doki Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho